Eu acho que a tecnologia, ela não é boa nem ruim, vai depender da maneira como a gente usa da tecnologia. Então eu acho que se a gente usar as redes sociais e todo esse engajamento para passar informações onde a gente vai estar ajudando nessa formação de certa maneira e onde a gente vai estar trocando experiências e vivências de uma maneira sem ser bruta, de uma maneira doce e que as pessoas consigam se identificar e entender, eu acho muito positivo. Ao mesmo tempo, eu acho que existe uma deturpação, porque esses padrões estéticos e padrões de comportamento, para você se considerar dentro de uma bolha, para você ser considerada aceita, é muito cruel. E o que eu tenho visto e o que eu sofri na pele é que é mais cruel do que benéfico, porque é muito estreito para você estar dentro disso, tem um monte, tem milhões de pré-requisitos. A gente vê hoje as pessoas querendo se transformar nos filtros do Instagram, nos filtros do Snapchat. Então a gente vive uma dissociação da nossa imagem, a gente não se reconhece do jeito que a gente é. Então eu fico muito em cima do muro em relação a como está hoje, porque eu acho que é isso, que estamos vivendo uma realidade muito cruel com os jovens, principalmente, e que as pessoas estão nessa formação. E falando também por experiência própria, eu acabei desenvolvendo, não somente por causa disso, eu estou numa mesa cheia de gente, PHD, psiquiatra, psicólogo, mas eu acabei desenvolvendo uma anorexia também por causa dessa pressão de estar dentro de um padrão. Isso é muito sério. Eu tenho certeza, conheço pessoas que olhavam as minhas fotos muito magra e queriam ser aquilo. Então eu ainda estava passando uma informação errada para as pessoas, eu não tinha nem noção da minha responsabilidade como uma figura pública. E eu acho que muitos dos meus colegas ainda não têm essa responsabilidade, ainda não têm esse entendimento, o que agrava mais ainda a situação. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem, é como se fosse uma gangorra, né? A gente tem fatores de risco e fatores de proteção. Então, antigamente, se a gente pega a literatura, a gente não ia encontrar como fator de risco internet ou mídias sociais. Mas hoje, a gente, mesmo tendo pesquisa ainda que coloque oficialmente, né? De certa forma, tão declarada, a gente já pode considerar. Só que ao mesmo tempo também, como a gente faz um processo de educação, de esclarecimento, ela passa a ser também um fator de proteção. Assim como se a gente pensa uma família. A família em si, ela pode ser um fator de risco, né? Dependendo das condições que tem essa família em casa. Como ela pode ser também um fator de proteção, né? Então, o ambiente social, né? E a gente percebe isso, tem estudos que saíram agora, inclusive, em fevereiro. O próprio Brasil, estudos em três cidades diferentes, na região do Brasil, mostra que as doenças mentais estão relacionadas com uma incidência, uma prevalência maior na população com mais baixa renda e em mulheres. Então, ou seja, tem sim uma questão de desigualdade social. Se a gente pensa a prevalecência no mundo, 7% de prevalecência na doença mental, da saúde, doenças totais no mundo, 7% é doença mental. Se a gente pega já na América Latina, acho que está em torno de 14%. É praticamente o dobro. Então, novamente, a questão de diferença de desigualdade social também é presente. Então, o ambiente é importante. E aí, quando a gente pensa em ambiente, por que isso é importante? Nós somos seres sociais. Então, por isso que essa questão, né, das redes sociais hoje ser tão forte, impactar tanto na formação. E não é à toa que se discute qual a idade mínima para esse jovem adentrar na rede social. Não é à toa que Facebook, Instagram e companhias limitadas colocam uma idade mínima que a gente, às vezes, já até questiona, né, na neurociência, na psicologia, na psiquiatria, se deveria ser até um pouquinho mais tarde. Em alguns países, até há 16 anos, por exemplo. Que no Brasil a gente tem, por regra, 13 anos. Mas exatamente por causa dessa estrutura, né, cerebral, que não está formada e não consegue fazer a distinção, assim, do eu e do outro, e o quanto isso permeia. E eu tendo essa necessidade de pertencimento, o quanto eu me, né, me deixo, né, fluir para o meio e não crio uma barreira de proteção interna. É que eu acho que é um pouco do relato da Mariana que ela traz, né, essa questão de o e-mail influenciar, né, e eu acabar indo por um caminho e nem perceber e nem me dar conta. Uau!